Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa na Mira do Trader. Hoje, segunda-feira, dia 11 de março de 2019, mês do aniversário do meu filho, que completará, com a graça de Deus, 20 anos. Sim, eu tenho um filho de 20 anos. Eu sou nascido em 1979 e tenho uma menina de 6 também. Ontem, eles não puderam ir comigo ao estádio. O meu filho trabalhou ontem. Ele está focado no trabalho, trabalha em uma empresa de TI. E a minha filha tinha um compromisso com a família da mãe dela. Mas eu fui com dois primos meus, que são o Roberto e o filho dele, o João. Mando um abraço para eles, que certamente vão estar ouvindo o programa. E encontrei alguns alunos, alguns, vários alunos no estádio. Inclusive, um deles, que eu acabei não sabendo o nome, me deu uma capa de chuva. Que eu confesso que eu não usei, porque eu fiquei numa área ali na Leste Inferior Central, que era coberta. Mas eu guardei a capa e eu vou guardar como um presente, pessoal. Tudo que os meus alunos me presenteavam na época da Expo Money, que eu dava curso presencial, tenho guardado até hoje, com muito carinho. E essa capa de chuva eu não usei, porque não choveu no momento que eu estava ali. Se chovesse, eu não usaria da mesma forma, porque eu vou guardar como um presente. Isso daí, pelo menos para mim, é muito importante. É uma capa de chuva, mas para mim tem um significado muito maior. Então, estar no meu carro, eu vou guardar no armário, que eu costumo colocar os presentes que os alunos me dão. Para mim, a importância disso é muito grande. Eu peço que você compartilhe o vídeo, se possível, que deixe o seu like e participe da área de comentários. Você é a nossa razão de ser, você é bem-vindo. E eu respondo tudo pessoalmente, com muito carinho e dedicação. Mesmo que a sua pergunta, para você, ela pode ser simples. Mas, para mim, ela é igualmente importante, é um questionamento mais complexo. Hoje, a minha equipe permitiu, porque na verdade, na estratégia de vendas, marketing e administração, o que manda são eles. Então, eles permitiram que eu falasse, pela última vez, da pré-lista da imersão de março, imersão dias 26 e 27, online, ao vivo, durante o pregão. Quem faz imersão fica no grupo um pouco mais de duas semanas, ganha um mês de cartezinha, tem direito a permanecer no grupo depois. Na verdade, o nosso grupo é só um grupo de pessoas físicas, que eu organizo, digamos assim. Trocamos ideias, eu compartilho a minha carteira. E, por exemplo, quem não faz o curso, não entra, porque não conhece a nossa forma de pensar. E hoje é o último dia de pré-lista. Então, entrou na pré-lista, consegue se matricular amanhã. Amanhã é o grande dia do lançamento. Me parece que a minha equipe vai começar a mandar os e-mails, eles usam um sistema que é o GetResponse, que ele tem o momento perfeito ali. Então, para alguns, para a maioria, vai entre 10 e meio dias, para não me alongar aqui. Ok, quem quiser ter contato comigo de manhã, nome e e-mail no site toptraders.com.br e recebe já o cenário a partir de amanhã. Bolsas americanas fechando, Dow Jones caindo um pouco menos do que... Subindo, um pouco menos. Que o índice Nasdaq S&P por causa da Boeing, infelizmente teve essa queda do avião. Petróleo subindo, ouro em queda, apetite ao risco no ar lá fora. E depois eu vou te explicar porque que nós sentimos a mesma coisa, né? Porque que nós somos traders juntos no mesmo barco, né? Eu estou abrindo uma operação americana e eu estou lembrando da época que eu comecei na Bolsa. Porque apesar de eu ter operado fora, eu operava no Saxo Bank. E também na Souza Barra Security, mas na Souza Barra eu colocava ordem para um assessor. E o Saxo Bank é muito parecido com as plataformas daqui. Agora que eu estou operando uma plataforma de fora, usando a plataforma, digamos que eu estou recomeçando, entre aspas, e voltando à minha operação americana que eu operei por lá entre 2013, 2014, 2012 um pouco. E agora eu estou recomeçando. Isso é bom porque eu consigo mais ou menos identificar as dificuldades que os alunos têm aqui. para tentar trazer o conteúdo objetivo, de valor, para fazer a diferença. E porque eu vou dar uma palinha sobre isso na imersão de março também. Depois eu falo mais sobre o assunto. E pessoal, sempre sendo muito sincero e transparente aqui com vocês, eu tinha gravado 10 minutos de programa já, só que a minha carteira apareceu. A minha carteira, a carteira que eu compartilho com o grupo. Eu tive que regravar, que é uma sacanagem, né? Se alguém perceber esse ali, então eu estou regravando aqui. E quando eu regravo, eu procuro fazer... Muita gente se irrita nem regravar. E eu, na verdade, procuro fazer melhor do que eu tinha feito anteriormente, porque eu acho que nada acontece por acaso. Então, eu estava gravando o índice Naser quando eu percebi isso daí. Então, vamos para as bolsas americanas aqui de uma vez. Eu tenho aqui o Dow Jones, que está subindo menos pela razão que eu citei anteriormente. Nós identificamos a virada do Dow Jones no final do ano. Inúmeras técnicas foram utilizadas, né? Dentre elas, distância para média 21. O Kendall foi fora da banda de Bollinger e fechou dentro. Kendall com massa engolfando o anterior. Podemos considerar também uma pinça, se considerar a véspera, que foi dia 24. Depois fez um pivô. Então, várias técnicas simples. E nós tínhamos o alvo aqui, porque era uma simetria em V. Houve um sinal de correção. Nós identificamos também, desde o primeiro dia, uma estrela cadente. A correção foi até um suporte anterior, no caso mínima, do dia 14 do 2. Agora tem uma reação. Hoje foi o Kendall de massa, após a correção. Amanhã, nós saberemos até que ponto ele é sustentável. Por quê? Porque a mínima desse Kendall de massa, também só que no caso de que era, foi R$25,600. Ele fechou R$25,650. Se ele perde o R$25,600, ele talvez venha próximo da base dessas mínimas anteriores. Mas não acredito que as perca. Então, essa é a minha ideia. No caso do índice NASA, que simplesmente voou hoje, conhecendo as bolsas americanas, eu penso o seguinte, nós temos, para quem usa a NASA como base aqui, nós temos algumas situações interessantes. A primeira é essa região de suporte formada pela média de 5 e pelo 7.486, 7.490. Se ela for perdida, eu acho que a média de 21 não segura os preços. Esse gap seria fechado e aí volta a subir de vez, para estourar a máxima, romper resistência e ir embora. Agora, se continuar acima da média de 5, vai embora. Aí vai embora. No caso do S&P, também aqui, fora de banda, simetria em V, distância para média, na imersão, eu explico detalhadamente essas técnicas, eu explico além das operações, a gente mostra a calibragem das bandas, da média, tudo, pessoal. Então, nós tivemos duas tentativas de rompimento de 2.800, sem sucesso, topo duplo veio na base. Enquanto acima das médias vai embora, especialmente se rompeu 2.800, mas não seria, por exemplo, uma surpresa fechar esse gap de hoje, antes de voltar a subir. Mas eu não acredito, por exemplo, que as bolsas americanas entrem num bearish market, que elas inflexionem, como muita gente vem dizendo. Se você olha, por exemplo, um semanal, uma correção que se aproximou de média. Absolutamente normal. Conservando o movimento de alta prévio, o movimento anterior. Então, algo bem simples e tal. Então, falamos das bolsas americanas. Falar um pouco do criptomoedas do do EWZ. Hoje um pregão corretivo para as criptomoedas, para o EWZ alta, petróleo também. Então, vamos abordar em seguida aqui esses ativos que nós citamos. Pô, eu estou entrando, eu estou ficando velho mesmo, entrando no GetResponse aqui. Tenho que entrar no TradingView. Programas que eu uso para ministrar a imersão. TradingView. Eu uso a versão gratuita, quem quiser ir além pode... Tem versão paga, eu uso cartesia, e eu uso um pouco broadcast também. E o pessoal ganha um mês do cartesinho. O cartesinho é o que eu mais uso. Movimento interessante no EWZ. Por quê? Não houve teste dessa LTA aqui. Na verdade, eu vou deixar essa LTA mais... Digamos, como dizia um professor meu, quando eu fazia engenharia, mais fidedigna. Na verdade, o meu EWZ sumiu, eu entro no Litecoin, mas a gente volta lá, não tem problema. E eu, pessoal, assim como sou torcedor do Corinthians, errei o placar, mas... Estava lá no jogo e tal. E eu só faltou... Eu pedi uma camisa lá para entrar e fazer o gol da vitória, mas aí eu não... Não quis constranzer os jogadores, né? Se eu entrasse lá, faria um gol ontem. Eu torço para o Real Madrid na Europa. Vivi em Madrid há algum tempo, frequentava o estádio. E agora Zinedine, Zidane, inclusive eu... Quando jogo as minhas peladas, digamos que eu tenho futebol semelhante ao dele, voltará a ser o novo técnico do Real Madrid, ganhou nove títulos enquanto esteve lá. Porque o Real Madrid voltará... Voltará aos seus tempos de vitórias com Zidane no comando de novo. Então, ok. O EWZ não veio até essa linha, só que ele veio até os 42, que foi o ponto que a gente cantou. Ele tocou a média de 21 no semanal, que era o... Uma primeira possibilidade, voltar nos 42, segundo tocar a média. Querer que buscasse LTA seria querer demais, né? Aquela história do mundo cor-de-rosa da Alice, dos duendes e das fadas. E o que ele faz hoje? Ele corta essa região aqui. De 42,05 através de um gap. É aquela história. Será que ele é de fuga? Ou será que é um gap diário, que vai ser fechado rapidamente, né? Tem esses fundos também. A gente só vai saber nos próximos pregões. Eu acho que o mercado vai ser autista. Eu acho que o mercado é pra cima. Mas eu acho também... Ah, deixa eu ver aqui. Na verdade, não é isso que eu queria fazer. Caramba, tá complicado aqui hoje de... Deixa eu traçar a reta. É, tá difícil aqui de... De colocar os comandos aqui. Eu só quero traçar uma reta. É só isso. Aí o negócio aparece onde eu vou traçar a reta. Aí é difícil, né? Aí é difícil. Pô, pessoal. Eu só quero traçar uma reta aqui. Tá complicado. Aí o negócio não arrasta. Aí fica complicado. Eu só quero fazer uma reta aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Não. Você não tá vendo porque eu não consigo. Eu só quero traçar uma reta daqui pra cá. É só isso que eu quero, ó. É tão pouco. Né? Mas não dá aqui. Tá complicado. Eu só quero traçar uma reta aqui, ó. Tá vendo? Pra mostrar que pode... Ser um ponto de... Que o mercado sinta e que ele volte... A corrigir coisa e tal. Mas, assim... Esse gap é muito interessante. Inclusive, eu vou acompanhá-lo para confeccionar material educacional. Porque ele é raro, né? Ele rompe uma região de existência com gap depois de uma correção. Então é bem interessante. Uma vez eu ganhei uma baita de uma grana num ativo fazendo isso. Mas eu não lembro se foi só usar cruz ou se foi alguma ação de frigorífico. Depois eu preciso procurar. Aí nós temos o crude oil WTI. Que fez o que nós imaginávamos. Ele tem um movimento de descanso que aparentemente vai impulsionar o óleo negro pra cima. E aí... Uma falsa força compradora. Então tem sombra inferior. Só que o fechamento foi acima da LTA e da média. Então... Hoje rompendo o máximo mostra a força. E aí nós temos o Brent crude oil negociado na... O WTI na NYMEX. O Brent na ICE. Tem um desenho um pouco diferente por causa da LTA. Mas... É um martelo. A figura de contração se mantém intacta. Tá rompendo a máxima. Então... É uma leitura muito parecida com o oil WTI. Certo? E falando de criptomoedas que serão abordadas na imersão. Falei de corretora aqui no Brasil, corretora fora, mostro os gráficos e tudo. O momento do Bitcoin é o momento de uma compra, mas não de uma compra empolgante. Dá pra traçar uma LTA também. Vocês sabem que no momento a minha criptomoeda predileta a Litecoin. Nós temos novamente, né? Tá virando até clichê. Mas nós temos uma nova LTA no Bitcoin. Se for perdida... Acho que o mercado desanima e tal. Seria até um ponto de stop. Tá colada na média. Mas o Bitcoin nesse momento... Ele não me empolga. Aí nós temos o Bitcoin Cash, né? Na verdade ele tá abaixo dessa LTA já. Tecnicamente quem tá comprado... Acho que o stop fica abaixo de 125, mas... Eu nem estaria comprado no Bitcoin Cash, sinceramente. Não está interessante no momento. Aí nós temos o Ether, o Ethereum, né? O Ether... Ele tem alguma inclinação autista, mas também nada empolgante. Eu acho que nós poderíamos até... Pra deixar um gráfico mais limpo, né? Mais objetivo. Nós poderíamos aqui... Talvez traçar algo parecido com isso, ó. E usar como referência. Perdeu. Dificilmente... Não cairá... No curto prazo. Se a LTA é um ponto de stop, eu usaria... Fechamento. Isso varia. Varia de acordo com o momento, com a volatilidade. Se tem algum evento binário. Usar stop em fechamento ou no intraday. E no caso do Litecoin, o stop estava aqui, ó. 56,953, que é a máxima anterior. Rompeu. Perdeu. Já era essa aqui. Quem comprou embaixo está com lucro no bolso. Então isso daí, tecnicamente, acionou stop. Ok? Falando de fluxo. Lembrando que o método top traders é diferente de tudo, porque ele não usa análise gráfica, nem análise quantitativa, nem análise fundamentalista. Ele simplesmente... Ele é um mix de técnicas que eu fui criando, adaptando ao longo do tempo. Então ele usa fluxo, ele usa um pouco de fundamento, ele usa um pouco de gráfico, ele usa algumas estratégias de guerrilha, ele usa um pouco de livro de ofertas, para ver onde é que está a pressão. Então é um método diferente, não existe nada realmente parecido no mercado. E ele serve tanto para a inflexão, quanto para a tendência também. Falando um pouco de fluxo. Aqui no Investimax, no pregão de sexta-feira, os investidores estrangeiros venderam um pouco, mas eles estão entre 100, eles estão rodeando os 100 mil contratos na venda, já tem um bom tempo. Sem novidades, o que eu tinha comentado era do mercado à vista, né? Que eles chegaram a 2.613, e aí reduziram no dia primeiro para 498 milhões. Eu acho que no dia 6 para menos de 100 milhões na venda, e vamos ver agora se a gente consegue ver o dia 7. E é só eu começar a gravar que o meu WhatsApp bomba. É impressionante. Eu preciso, como um estudioso de estatísticas e tudo, que eu sou, eu preciso tentar transformar isso daí em números da Mega Sena. Tentar ver uma relação. Eu procuro deixar tudo em informação, depois que eu gravar eu vou editar, mas aí está cheio de coisa no WhatsApp. É impressionante. Então vamos lá. Compra 18 bi, 091, 432, menos 18 bi, 124,198. Então a gente está falando de um saldo vendido de 32 milhões, 766 mil. Está praticamente equilibrado o mês de março no mercado de ações, que eu falo aqui muitas vezes mercado à vista. Ok? Vamos passar rapidamente aqui pelas bolsas Ásia e Europa. Hoje houve... Vamos ver aqui. Alta generalizada, 1,92 na China. Alemanha 0,75. Na China, lembra que eu comentei com vocês que tinha espaço para cair sim, mas que para mim, pela memória compradora recente, não seria uma surpresa alta de hoje? E assim fez. A tendência de alta, eu acho que os preços vão puxar a média, correções lá. O mercado de lá deve entender como oportunidade. É para cima, não acho que esse gap será fechado tão cedo. Mas se for, também seria uma oportunidade de compra. Ele está bem perto de um topo anterior. Enfim, a bolsa chinesa virou. E nós pegamos o movimento desde o início também. Qual técnica? Rompimento falso da mínima do dia 10 e um engolfo. E depois a teoria do algo novo, né? Teoria do algo novo. Bateu, voltou na LTB. Bateu, voltou. Bateu, voltou. Bateu, voltou. Pela quinta vez, bateu. Ficou. 1, 2, 3, 4, 5 e foi embora. Teoria do algo novo. E no caso do... Onde que você viu a teoria do algo novo em algum lugar por aí? E essas técnicas usando banda junto com distância de média e tal. Com candle junto. E aí aqui no índice DAX nós temos um... Nós tivemos aqui um arami, gerou inflexão. É um pullback na LTB, veio na média, a tendência de alta deve continuar. Mesmo que tenha algum tipo de... Vou traçar uma reta aqui também. Qualquer tipo de correção ou algo do gênero não deve... Digamos assim, mudar o rumo da bolsa de francos nem nada. Né? Então... É essa leitura que eu tenho aí. Bacana. Falar de ativos fixos aqui no Brasil, né? Já fechou tudo. Mercado futuro, mercado à vista. A minha esposa na bolsa de valores não para de subir. Que é a JHSF3. Né? Eu queria fazer um churrasco com lucro. Depois eu queria fazer uma viagem. Agora eu já estou pensando em trocar o carro. Porque o meu médio está 1,99. Só que o meu médio está 1,99. O pessoal do meu grupo... Tem gente no meu grupo com médio é 1,20. Quem entrou depois não sabia do papel. Né? Quando eu tornei pública a operação há um tempo atrás na Nifomoney. O pessoal que entrou naquela época está com médio... Mas muita gente já realizou lucro também. Mas estava com médio 1,70. 1,74. E... Vamos falar dela primeiro? Falar de destaques do dia? Falar de JHSF? Vamos usar como destaque dos dias as quatro irmãs? Eu confesso que eu não as chamo de... Agora a JHSF é minha esposa, né? Mas as irmãzinhas dela não é bem irmãs a expressão que eu uso nos bastidores. Mas eu vou mostrar que ela não é mais uma das irmãzinhas. Eu já falo isso há um tempo. Vamos lá. A minha esposa na Bolsa de Valores... Sou muito bem casado, obrigado. Onde que vai ser o divórcio, professor? Pô, no mundo ideal, nos 3,10. Mas pode ser antes. Então, primeiro, né? Teoria do algo novo aqui aplicado... Na minha esposa. Bate, volta, bate, volta, bate, volta. Até que ela bateu e ficou. Aí ela fez um pullback nessa linha infúcsia. E ela voltou. Então, o que que ela fez aqui posteriormente? Ombro, cabeça, ombro invertido. Em conjunto com o Mastro Bandeira. E foi embora. E ela trabalhou no momento de acumulação. Respeitando a média e uma LTA. E tá subindo. Simples assim. Né, tá deixando pra trás 2,14. Rompendo 2,27. E ela tem campo aberto pros 2,47. Ali vai ter uma briga de novo. Na minha visão. Como destaques do dia, por exemplo, quem são as suas irmãs? TC, a CA3. Ficou pra trás. O I-29. O papel perdeu o volume. Né, tá trabalhando sobre uma LTB. Mas eu não vejo a ação como interessante. Elbor. Né, 1,43. Entrou num ciclo baixista muito grande. É a melhorzinha das irmãs, mas não me empolga. Lembra quando eu falei que ela descolou? Isso quando ela tava, há muito tempo atrás, quando o preço tava igual ali. Meses atrás. Aí nós temos a PDG-R13. Então a JHSF, conforme os balanços foram saindo, teve aquela história do fundo com a XP, XPML11. Ela entrou em outro patamar. E a PDG, na verdade, teve um evento nela. Esse 7,39 aqui, né? Teve um grupamento, dia 14 do 1. E aí, a gente poderia colocar a BB-RK3 aqui. Aí seria mais uma irmãzinha. Aqui teve um grupamento também. Então, são ações com... Elas não estão no mesmo patamar de JHSF. Então, simples assim. Então, esses são os destaques. Ela descolou. E hoje ela opera num patamar intermediário entre os melhores fundamentos do setor e as suas irmãs que ficaram pra trás. Ela desgarrou-se, como fala no interior. E aí, vamos falar de ativos fixos? Petro 4? A Petro 4 fez o que ela tinha que fazer. Veio nessa região bem perto, né? 26,12. Ela bateu 26,22. Através de um gap, hoje, deixa as duas médias, LTB, tudo pra trás. E ela rompe essa região de resistência. 27,66, 27,70, 27,75. Ela fechou colada. E amanhã é o dia D, pessoal. É pra ver o quão sustentável esse candle de hoje. Eu acho que mesmo que exista baixa correção, que é muito possível, sim. Mas aí o mercado deve entrar rasgando. Quanto mais cair, acho que mais volume entra na compra. Mas eu acho que corrige um pouco, sim. No caso de Vale, nada como você ter técnica. Muita gente falando, o movimento de Vale é especulativo, vai desabar, coisa e tal. Qual foi a nossa técnica? A mima do dia anterior. Estaríamos comprados desde aqui de baixo. Deixando claro que eu não comprei. Eu falei pra vocês que eu não compraria, porque o caixa estava direcionado por outros ativos. Mas eu falei da minha opinião aqui, né? Então, por exemplo, onde é que está o stop agora? Abaixo da mínima de hoje. Então, quem entrou, está surfando uma onda de valorização extrema. No caso de Banco do Brasil, é uma situação extremamente interessante. Porque ele foi até uma região de suporte que era manjada nos 50. Desde esse dia, nós traçamos alvo nos 50. Quem acompanha o canal sabe. Ele foi ali, montou em golfe, está subindo. E colou ali na LTB que ele perdeu. Amanhã veremos quão forte está pra passar essa LTA, pra passar os 54 e 13. Então, o Kendall de ontem impulsionou essa compra de hoje. Foi alta de ponta a ponta, bom volume. Bradesco, ele foi exatamente na linha. Ele já tinha feito um rompimento falso na sexta. E hoje deu continuidade, deixando pra trás esse suporte aqui no 43 e 24. E Tube foi numa região aqui que era, de certa forma, manjada. 34 e 7 e 9. Ave migratória de alta, Kendall de alta engolfando. Sexta subiu, hoje deu continuidade. E ele rompeu as médias. Acho que uma grande referência, pra quem gosta de usar bancos como referência, assim como eu, devido ao peso que eles têm na cotação, estão mostrando uma estratégia de guerrilha extremamente eficiente, tanto pra quem tá no índice, pra quem tá no YouTube e tal. Se eu marca o topo anterior, 36,86, você vai lá e marca. Se eu estivesse comprado em YouTube, Eu digo o cara mais comprado pra giro, assim. Talvez um swing trader um pouco mais lépido, digamos assim. Que fica menos tempo, vai com o papel. Pra mim, se perder 36,86, eu estoparia no intraday. Porque eu acho que pode voltar nas médias. Minha opinião. Ok? Minha opinião. Legal. E aí, faltou então pedidos do YouTube. Vou fazer aqui. Amanhã eu vou falar de GAP. O que o pessoal pediu na análise. CVS também. Vou falar de LEV3, LIQO13, PRIO3. Hoje eu vou falar de Hipermarcas, COSAM, OIBR3, AZV4AU e Fleury. Então, legal. Vamos falar de Hipermarcas. Professor, o que você acha da Hipermarcas? Hipermarcas é pra... Eu acho que eu tô ficando velho mesmo. É hipera, né? Pessoal, você sabe que você vai ficando velho quando os amigos do teu filho, eu tenho uma filha de 5 anos também. E quando os amigos deles começam a te chamar de tio. Aí você fala, pô, tem... É a teoria do algo novo, né? Teoria do algo novo. Começou a chamar de tio. Vamos lá. Então, assim, aí, pera, me interessa? Interessa. Eu ativo com qualidade. Aquela minha história. Uma coisa é comprar 34, uma coisa é pensar em compra 26. Distante da média de 21, uma região de suporte. Então, tem que esperar um sinal. Hoje não é sinal. É um martelete, mas ele é fraco. Mas é um ativo que me chama a atenção, sim. Tem que esperar um sinal. Esse gap aqui, ele é... Eu não vou dizer que ele me preocupa que eu nem tô no ativo, mas, enfim. Se ele for um gap de medida, teria um baita no espaço ainda pra cair. Mas e se não for? Talvez ele seja de fuga. Então, tem que estudar, tem que lucubrar, tem que olhar semanal, olhar intraday e fazer um estudo profundo. No intraday também, no semanal, você vê o suporte aqui e tudo. Então, é isso aí. Mas é uma ação que ela chama atenção, pessoal. Você pega uma ação com uma baita qualidade. No mercado que tá com a compra voltando ao controle. Aí você vê descontado. Chama atenção. A Cozã, ela deu um baile nos vendidos aqui. Porque ela acionou um M, só que não. Como diz a garotada, esse gap aqui era diária. Quem é doce de massa? Será que vale a pena comprar aqui em cima? Não sei. Comprar boa era nos 31 aqui. 32, 30 e poucos. Mas é um ativo que tem um desenho tecnicamente, digamos, diferente, interessante sim. aí nós temos o OI BR3. A história, pessoal, que eu comentei da... depois eu falo, depois eu falo, que eu falo da OI. A OI é um ativo de baixa liquidez que opera sobre uma LTB. É aquela velha história. Eu não colocaria um lote completo na OI. Por exemplo, o mesmo lote que eu coloco numa ação da minha carteira. Mas poderia colocar um terço de lote, meio lote. porque se você ganhar, você vai ganhar muito. Se você tiver que stopar e tiver ok pra você, onde é que estaria o stop? Fechamento abaixo de 1,65 na minha visão. E se for embora, eu acho que ela pode decolar. Pode colocar um meio lote. Acho que faz sentido. Principalmente se você vem de um histórico positivo. Se você tem lenha pra queimar. Aí tem essa tal da AZV. Eu nunca vi esse papel. AZV4. É AZV. Eu falei, pô, será que é AZV de AZV? Então, provavelmente o aluno pediu, porque ela saiu de 50 centavos, foi a 6,50. Mas aí, é mais fácil ganhar na telecena do que... Inclusive, movimentou bem. Talvez uma troca de controle aqui. A não ser que você... Eu não vejo como, por exemplo, adiantar o movimento pelo gráfico. A tranqueira dessa aqui, se você for corajoso pra comprar depois, decidir o dia 18, pode fazer algum sentido. barra de ignição e tal, mas eu não opero esse tipo de papel, sendo sincero. Mas respeito quem o faz também, cada um sabe de si. E aí nós temos a Fleury. Aqui por último. Fleury um ativo de qualidade do mesmo time da BR Foods, do mesmo time dessa que a gente viu anteriormente, da Ipera. Foi numa região de suporte que foi fundo em novembro, respeitou, rompeu uma LTB. Memória de baixa, seria um trade ousado por assimetria. Aí falando do dólar, o que eu queria dizer aqui, falando em dólar, eu abri uma conta no exterior. Abri porque é o Johnny, que é meu sócio. Eu falo muito do Johnny aqui, o Johnny mora em Singapura. O pessoal pergunta, quem é o Johnny? Quem é o Johnny? O Johnny é meu sócio. O Johnny mora em Singapura. O Johnny é investidor, fala muito pouco, ouve muito. O Johnny é investidor maduro, nos conhecemos porque ele entrou no meu grupo e conseguiu recuperar perdas de anos. Entendendo a minha filosofia, da paciência, da serenidade, da técnica, de controle emocional. Então o Johnny é um amigo. sempre calmo, sempre sereno. Apesar de ser mais jovem do que eu, o convívio com ele é um grande privilégio e um grande aprendizado. Então esse é o Johnny. Professor, uma vez você falou que talvez o Johnny faça uma participação na imersão. Pessoal, o que eu prometo, eu ensinei meu filho desde cedo, ensino agora minha filha, eu cumpro. Quando eu falei pra vocês que eu iria fazer um curso no primeiro trimestre, eu fiz no limite do primeiro trimestre, mas eu vou cumprir a imersão. Quando eu disse a vocês que eu acompanharia a JHSF, compartilharia até o fim essa operação de sucesso com vocês, o meu compromisso está sendo mantido. Aqui estou fazendo. Professor, por que você não estuda a JHSF diariamente? Porque não tem sentido, ela fica a maior parte do tempo parada. Então os meus compromissos são sempre cumpridos aqui. Quando eu disse que eu daria um presente a vocês, que é o Seja Bem Vindo à Bolsa, visto por mais de 10 mil pessoas, nós investimos gravando para devolver para o mercado um pouco do que o mercado nos dá. Eu não posso prometer que o Johnny vai participar da imersão, porque ele é muito ocupado. Então se eu prometer e ele não vem, eu vou estar descumprindo algo sobre aquilo que eu não tenho um controle total. Mas é possível sim. Pô, professor, vai mostrar aquela maquininha que você redige o radar, liga no USB, que você redige o cenário? Aliás, vou. Vai falar um pouco de criptomoedas, de fundos imobiliários? Vou. Vai mostrar como é que está sendo a tua saga para operar no exterior? Vou. Mostrar as minhas dificuldades? Tem dia que eu não entendo tudo da plataforma? Foi uma luta para fechar o câmbio, são muitos documentos. mas agora, digamos, pessoal, por exemplo, para fechar câmbio, eu sofri para caramba. Quando eu for te orientar para fechar, você não vai sofrer, porque eu fiz o trabalho pesado e já passei pela experiência. Eu vou dar uma palinha sobre isso na imersão de março. Na outra, talvez no final do ano, eu já vou falar plenamente sobre isso, mas vou falar na de março também. Que corretoras você procurou? Como é que estão as taxas? O que você entende como melhor custo-benefício? Isso no Brasil, claro. Criptomoedas também, mas no exterior também. Então, professor, qual está sendo as suas dificuldades? O que você está aprendendo? O que você viu lá fora que pode ajudar quem opera lá, que pode ajudar aqui? E foi pelo Johnny que eu abri a conta lá. Então, se eu disser, por exemplo, para você que o Johnny vai participar da imersão, eu não posso garantir, mas é possível que sim, que ele traga a sua história, como é que nós conhecemos, como é que ele recuperou, o que a gente utilizou, o que ele acha da bolsa. Ele é extremamente discreto, extremamente reservado, mas eu não posso prometer, mas é possível sim. Que ele deponha, que ele participe, que ele conte. Agora, quer ver depoimento de aluno? Na página da imersão tem um monte também. Então, um grande abraço a ele. ele está em Singapura nesse momento, mas ele virá ao Brasil na semana da imersão. Quando ele vem, ele geralmente fica, a família dele mora em Curitiba, na região sul do Brasil, e ali ele fica com os seus familiares. Então, um grande abraço a ele e a todos os alunos do meu grupo, que são a minha razão de ser, a minha família que inspira a gente fazer esse trabalho. Então, falando do dólar, nós temos um alvo meio manjado aqui, né, pessoal? Que é o 3.834. Porra, o mercado rompe aqui, distancia de média, não consegue trocar resistência, onde que ele vai descer, né? Porra, no topo anterior, né? A média de 5 está aqui, então qual foi a mínima? 3.839. Faltou 5 pontos, pode bater, deve bater. E talvez o estresse dessa região aqui que mostre o caminho. Agora, por exemplo, imagina que você é uma águia e você conseguiu vender aqui nos 3.900. Eu teria zerado hoje porque tocou a média, então, o mercado está muito volátil aí de dólar de índice. Falando do BOVA11, o BOVA11 tem algo novo aqui. Ele foi na região que tinha aqui, nos 90, fez a correção, fora da banda de Bollinger, fechou dentro e disparou. É só o começo de uma alta ou é uma ilusão? Dispara, corrige parcial ou nega essa barra? Saberemos amanhã. O volume ajuda, só que tocou uma região dupla de resistência. máxima aqui do dia 25, nos 24, do 94, 9,69, fechou pertinho. E essa LTB também, então amanhã vai ser o dia D. Se a gente partir aqui para o caso do IBOV, para quem entende isso daqui como um retângulo entre 98 e 600 e 93 e 400, deve ter alguma correção. Porque assim, pessoal, imagina assim, nós temos um retângulo. Vem na base, na parte alta, desce, vem na base, na parte alta, desce. Então assim, a gente pode considerar que tocou a base três vezes, porque aqui tocou várias vezes. Então uma, duas, três, tocou a parte alta uma, duas, três, quatro vezes aqui. Então teoricamente viria nos 93 mil pontos de novo, eu não acredito que venha nos 93 de novo. não acredito que venha aqui. Também acho difícil que ele dispare de uma vez. Então uma correção intermediária já seria algo novo. Já seria algo novo, porque não iria na parte baixa do retângulo. Você entende a ideia? Então amanhã vai ser um dia importante. Então mais ou menos esse seria o tal do retângulo que eu estou falando aqui. Ok? sobre o índice, nós temos um volume equilibrado, abaixo da média, nem por isso baixo, apesar de ser abaixo da média. e nós temos um gap. Seria um gap de fuga? O volume está normal. Seria um gap de área? Talvez. Pode ser de medida? Pode também. Nós temos um mini contrato em uma região de resistência, uma barra poucas vezes vista de alta. O que aconteceu aqui olhando os 60 minutos? Nós tínhamos um suporte 94,380, houve um rompimento falso, movimento muito rápido, quase impossível de pegar na sua integralidade, ou até de entendê-lo, mas houve um martelo, rompimento falso, o mercado disparou, rompeu uma região de resistência 95,95. Agora, seria esse um gap de medida? Marcando sobe, marca a metade, sobe e volta? Será que essa LTB vai surtir efeito? O que eu acho, eu Wagner acho? Eu acho que o mercado vai corrigir amanhã, pelo menos na parte inicial. Eu não acho, por exemplo, que o mercado vai romper essa LTB e ir embora. Ele pode até tocar. E nos 60 minutos, a média está nos 97. eu acho muito difícil que o mercado não busque 97 mil pontos antes de subir de novo. Essa região é forte, 96,790 é um alvo possível, e aí teria que estudar passo a passo. no caso do 30 minutos, a média está um pouco acima, 97,690 é uma hipótese também. E essa região de resistência que ele fechou foi a região dos topos dos dias 26 e 27. Então amanhã vai ser um pregão agitado, um pregão muito movimentado na minha visão. houve queda de volume ao longo do dia, o que pode identificar algum cansaço, corroborando a minha teoria de correção. Qual é o ponto que é a desencadearia na minha opinião? 98,2,3,5 foi realmente o ponto que gerou a queda do dia 28. Ok? Pessoal, último dia de pré-lista para a imersão. Amanhã vai ser o grande dia do lançamento. Só para pré-lista. Ainda dá tempo de entrar na pré-lista e fazer o treinamento. Não se esqueça do like, saúde e paz a todos, bons estudos. Hoje eu me enrolei por causa de alguns últimos detalhes da imersão, geralmente treino de manhã à tarde, vou treinar à noite, academia cheia lá, mas vamos para o pau. Ok? E você que está me ouvindo é a nossa razão de ser, aqui você tem espaço, então participe da área de comentários porque você é bem-vindo e seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Pessoal, meu muito obrigado, valeu, se Deus quiser, até amanhã no Radar.